Outra casa, evite aglomeração, hein, irmão. Evite aglomeração. Não quero botar ninguém na parede por causa desse nome, hein. Vamos pra casa de vocês. Não paga pra ver, não vai ter o que dá pra todo mundo, hein. Não vai ter o que dá pra vocês. Nem ver o que não vai ter, não vai ter como fazer. Vamos pra casa de vocês. Já tá falando que é ficar em casa, gente. Não dá pra brincar com isso. O povo sabe, né, que tem que ir pra casa e ficar em tudo aí. Eles estão achando que é brincadeira, eles estão achando. Tá brincando, mano. Estou de ar. Olha lá, viu. Bora, para. Tô. Polícia agora, São Gabriel da Paga. Tirando o povo da rua. O povo é muito temoso. 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA